Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá amigos, sejam bem-vindos em nosso canal. Quem vos fala é Luiz Pereira. Vamos falar de uma fazenda entre o município de Colinas e Guaraí. Uma fazenda hoje na agricultura e na pecuária também. Área total 4.402 hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Área aberta 3.150 hectares, sendo 2.650 hectares plantando soja com safra e safrinha. 500 hectares em pastagens e integração pecuária-lavoura, suportando até 2.000 cabeças. Área de aproveitamento excelente para a agricultura. Plantio há mais de 10 anos em lavoura de soja. Altitude 258 metros. Topografia muito plana. Teor de argila. De 18 a 28%. Tipo de solo. Terra amarela agilosa, parte terra vermelha e terra preta. Recursos hídricos. Três rios perenes dentro da fazenda. Inúmeras nascentes e córregos. Uma fazenda com viabilidade para outorga, para irrigação. Índice pluviométrico de 1.700 milímetros a 1.800 milímetros por ano. Uma fazenda espetacular em logística. Frente ao asfalto, 50 km da cidade mais próxima. Uma estrutura fantástica de benfeitorias. Casa, sede com monitoramento. Água, energia elétrica, internet. Caixa d'água de 50 mil litros. Poço artesiano. Balança rodoviária. Escritório. Quatro casas de funcionários. Posto de abastecimento. Almoço xarifado. Oficina completa. Depósito e armazém coberto com 2.100 metros quadrados. Curral com balança. Completo sistema integrado de água e confinamento com coxos. Documentação totalmente regularizada. Preço por hectare. Preço total. Condições de pagamento. Entrada e saldo a combinar com um bom prazo. Luiz Pereira sempre tem um bom negócio para te ofertar. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho. Todos os dias publicamos novos vídeos e queremos aqui agradecer imensamente a sua presença em nosso canal.